As eleições municipais estão chegando e, mais uma vez, a Casa do Povo abre as portas para o futuro da política. Em um formato inédito, a TV Câmara recebe os candidatos a prefeito e a vice-prefeito para debaterem propostas para a cidade. É no dia 26 de setembro, às 7 da noite, ao vivo, direto do plenário Nadir Rossetti. Acompanhe pela TV Câmara e pelas redes sociais do Parlamento. TV Câmara Caxias, nas eleições 2024.